Então, ah, eu não posso falar mais a palavra mulato? Olha, assim, quando eu era pequeno, era comum. E ninguém que falava o termo mulato pensava nisso. Ah, porque é um derivado de mula. Ah, porque é racismo. Ninguém pensava. A palavra, se ela nasceu com esse contexto, ela já não tinha mais esse significado. Criado o Mundo é a mesma coisa. É claro que essa é uma invenção. Criado o Mundo é fake news. É fake news, total. Inventaram isso aí, jogaram numa campanha lá do Etna, que nem existe mais, né? Foi uma maldição. Com tanto problema, com metade da população brasileira que não tem água encanada, o sujeito está discutindo na internet se a palavra criado o Mundo é racista ou não. Assim, é uma invenção. Ainda que lá no tempo da escravidão tivesse esse significado, ninguém que hoje vai comprar um criado o Mundo ou que tem um criado o Mundo em casa, olha para aquilo e fica imaginando um preto parado lá da cama com uma bandeja ou uma toalhinha no braço. Obrigado. Obrigado.